Chegou ao meu conhecimento um vídeo gravado por três idiotas, Diogo Mainardi, Lucas Mendes e, sobretudo, Caio Blinder, julgando a minha obra filosófica, me chamando de xalatão, só que tem o seguinte, esses três não têm cultura filosófica nenhuma, são incapazes de ler qualquer livro de filosofia. Se eu der um livro de Carl Jaspers ou Edmundo Husserl, por exemplo, eles não chegam na página 3. Então, como é que esses camaradas, sem nenhuma qualificação na área, se colocam acima para saber quem é o filósofo verdadeiro, quem é o xalatão? Isso é, evidentemente, um teatrinho, uma palhaçada infantil, gente. Quem são vocês, intelectualmente? Esse Diogo Mainardi quase foi um escritor, virou um jornalista de merda, fazendo essa porcaria desse anta no qual ninguém mais confia. É isso que você conseguiu da sua porca-vida. E daí diz que foi treinado pelo Ivan Lessa. Bom, Ivan Lessa quase era um escritor, então você é o sub-Ivan Lessa. Visto ao máximo que você conseguiu sair na vida. Agora, qual é a cultura filosófica do Ivan Lessa? Nenhuma. E a sua? Nenhuma. E a do Caio Blinder? Nenhuma. Agora, o Caio Blinder é o pior de todos, quem me chama de xalatão e ainda diz, não, e o Olavo tem aquela mania obsessiva de falar que o Obama nasceu no Quênia. Eu nunca falei isso, seu filho de uma puta. Eu falei exatamente o oposto. Eu fui o único jornalista brasileiro que contou a história verdadeira. Que a história foi a seguinte. Uma jornalista, Debbie Schlüssel, colocou em circulação as reproduções dos documentos do Obama, provando que eram falsos. Aquilo começou a dar um zoom-zum. Duas semanas depois, o advogado da Hillary Clinton, o senhor Philip Berg, coloca em circulação a história do nascimento queniano. E isto desviou totalmente a discussão do fator objetivo, que eram os documentos, para esta conjetura totalmente vaga do nascimento queniano, que é impossível de provar ou de desprovar. E a discussão toda se concentrou nisso. Enquanto aqueles que estavam seriamente investigando os documentos e provando que eram falsos, não eram ouvidos por ninguém, que era o Joe Arpaio e o seu assistente Mike Zullo. Ora, a falsidade dos documentos foi atestada por três instituições científicas. Uma dos Estados Unidos, uma da Itália e uma de Israel. Leia o relatório. Vocês não veem, não tem como desprovar aquilo. Os documentos do Obama são realmente falsos. Não só a certidão de nascimento, mas o alistamento militar, o equivalente americano do alistamento militar e outros documentos, inclusive os da carreira universitária dele. Ele mandou esconder todos os documentos, vazaram três trabalhinhos universitários que provam com homem analfabeto. E esse cara foi diretor da revista de direito de Harvard. Então, não estranhe que hoje eu entendo que Harvard é uma bela merda. Eu não respeito Harvard mais, não posso respeitar. Com esses caras que eles estão chamando para falar lá, aí não dá. Eu estive lá o ano passado, aquilo foi uma vergonha, eu me senti envergonhado de estar com aqueles imbecis na mesa, pessoas totalmente incapazes e desqualificadas. Então, olha, a história que eu contei do Obama é a verdadeira. Os documentos dele são falsos. E a história do nascimento queniano foi posta em circulação por esse senhor Filipe Berg, advogado da Keylor Clinton, para desviar a discussão e conseguiu desviar mesmo. Tanto que é o que sobrou na imaginação dos idiotas que não conhecem a história em profundidade e só ouvem zum-zum e saem repetindo zum-zum. Então, você, Caio Blinder, você é um mentiroso safado filho da puta. Você não tem qualificação para discutir nada. Já no tempo do Paulo Franço, o Paulo Franço cada vez conversava com você, quase vomitava. E é isso que você merece. Tchau.